Barulho dos pássaros. Barulho dos pássaros. Barulho dos pássaros. O nome dela é Baby. Essa gatinha se chama Baby. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O barulho dos pássaros, silêncio, paz. O barulho dos pássaros está cantando. Desfrutando das árvores. Desfrutando das árvores. Palmeiras que eu plantei. Bacana. Vida na floresta é muito gostosa também. Tem suas vantagens.